MÚSICA MÚSICA Bem, aqui no Sea Aquarium você também pode ver a espécie, algumas espécies também de animais selvagens como crocodilo, jacaré, muitos animais selvagens também aqui no Sea Aquarium. MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 As aradas aqui é muito bacana, hein? Muita coisa legal que a gente ia ver aqui em Miami nesse dia tão bacana. Que é um dia antes do Thanksgiving, né? Na verdade, hoje é o feriado, né? Hoje é o Thanksgiving aqui, que é tipo um Natal dos americanos, né? É comemorado a ceia da meia-noite. E como eu falei anteriormente, hoje a gente compra. Tem uma meia-noite hoje, a gente vai pra fila e os olhos abrem às quatro da manhã, às cinco da manhã com promoção de crise. Legal, então. Vamos lá. Vamos continuar um pouquinho mais mostrando pra vocês esse belo parque. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.